Os investigadores da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a Deand de Rolim de Moura, estão empenhados na busca pelo foragido da Justiça, Arquevorei Malakowski, acusado de estupro de uma criança. O caso remonta aos anos de 2012 e 2013, quando Arquevorei começou a responder ao seu processo em liberdade. No entanto, no dia 7 de maio desse ano, a sua sentença definitiva foi proferida, condenando a nove anos e quatro meses de reclusão, inicialmente em regime fechado. Desde 8 de maio, Arquevorei está foragido da Justiça, escapando das autoridades policiais, que realizam a procura incansavelmente. A gravidade desse tipo de crime exige que a comunidade apoie os esforços e denuncie qualquer informação relevante sobre o paradeiro do acusado. A cooperação entre a polícia e a sociedade civil é essencial para garantir que a justiça seja feita e que as vítimas estejam protegidas. Informações sobre o paradeiro de Arquevorei devem ser reportadas para as autoridades policiais o mais rápido possível, para ajudar na busca e captura. O sigilo das denúncias é absoluto e podem ser realizados através do 98482 4304 via WhatsApp, ou pelo 190 da Polícia Militar, ou 197 da Polícia Civil.